O meu pai vai-se casar. Quem diria pá? Sempre achei que ia ser o último. Quem é o Péu? É aquele gajo mano, o gajo da trufa. Toca bateria. Ah, o que faz? Ah, eu gosto tanto. Vai-se casar? O gajo toca bateria. Com quem? Não toca com ninguém porque ele também não consegue. Não sabe o gajo? Não sabe o gajo, né? Olha lá. E a boi é o casamento. No lado do supo. O casamento? O que é que você quer? Não, eu quero que ela me... Que lindo! Que lindo! Tá bom! Tá, é vinho. Catrapacho! 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 Se o Péu se vai casar... É um boinho, é um boinho. É uma embolada. Pronto é isso. Vou fazer umas bolinhas de sabão agora. É. Pá, isto agora era um gajo fazer uma música para o Péu. Isso é que era... Deixa-se caso a morrer, acho que eu. E onde é que estão os instrumentos? Não há instrumentos. Não há instrumentos? Não. É da construção. Foi então que conheceu, que conheceu o Paulão. Diz ela! Vamos ficar juntos, anda lá e caga nisso. Que tu tens uma tromba que parece um chouriço. Vamos lá para casa, vais-me mudar os sensões. Que tu tens tão bonitos, tão bonitos cavacóis. Eram viciados, pros mini cachotinhos. Não é que entretanto viu-se a terra ou as beijinhas. Uuuuuh! Cacatatã! Uuuuh! É o Péu cheira a chulé! É o Paulão! Uuuuh! Uuuuh! Sim, temos muita pera, deixemos o bandulho até ficar com caganeira. Lá no mar a pruxa não tava a dar. Então pergunta aos gimbres, olha os gimbres queres trocar. A cada cerveja ficava mais bonita. Mas a minha noiva mas que noiva tão cantita. Cacatatã! É o Péu cheira a chulé! É o Paulão! É o Péu! É o Péu! Nada já que tem ea água tem! Péu! 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 É que ganha o som da bateria! Pá! Cartão da bateria! Uuuuh! 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 Um du Quizão! Péu! Um du Quizão, Angerenza! O Con главное! Uuuuh! Uuuuh! нам! Um du Quizão! Um du Quizão! Um du Quizão! Uhul! 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 Vai ajudar nos exercícios! Uhul! Péu, 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 péu Paulão 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 A CIDADE NO BRASIL